Se ela já tem marcha Shimano, como é? A marcha dela é Shimano, tem suspensão na frente, suspensão na frente. É uma elétrica? Sim, campeão, é elétrica. Quanto é? Essa tem 750 válvulas. Mas ela está separada com um ciclo de torço, não precisa emplacar, não é nada? Não, não, é uma bike, é uma bike elétrica no caso, como se fosse uma bike normal. Não, não perde nada, nunca passei. Qual que era o ônibus? Você ainda custa 6.500 válvulas em 2010. Dura 40 km já essa aí. E agora ela vai mais. Só na bateria ela está escrito. É, eu falo assim. 4.800 válvulas em 2005. Isso tudo está bonito. Essas ele já dá pra forgar roupa daqui. Não, tá grande sim. É, as duas no caso. Essa brinquedo não. Tinha roupa que... Tem dorelha aqui? Eu não vou ter, ele trabalha com acessor, mas ele não consegue ver que não tem roupa de... Bike? De, ah, exatamente, o normal. Ah, tem. Olha aqui, ele achou que ele fez isso. Obrigado.